Olá pessoal, eu sou o Renato Zimmermann e esse é o canal Energia e Transformação. Nesse nosso vídeo de hoje estamos aqui com Hugo Mendonça. Muito prazer Hugo. Prazer em ter a sua vez. O Hugo é gerente de automação. Serviços de automação. Serviços de automação da Itachi. Uma empresa internacional de tecnologias para o setor elétrico. Exatamente. Que legal. E como a gente está nesse momento especial aqui no Brasil e no mundo da transição energética, da transformação, nós criamos esse canal Hugo pra conhecer o que temos pra esses novos desafios. Tanto para as questões dos enfrentamentos climáticos, questão do aquecimento global, de fazer a transição energética, parar de queimar combustíveis que geram gás de efeito estufa. Também trazer pra sociedade novas tecnologias capazes de melhorar a qualidade de vida, melhorar inclusive a justiça energética, trazendo pra todo cidadão a energia elétrica que é fundamental pra qualquer vida, pra qualquer cidade, pra qualquer comunidade desenvolvida. E dentro desse processo de transição energética, o Hugo, nós temos a geração distribuída, que é gerar energia dentro da área da concessionária, através da energia solar, através de um sistema de biogás, de captura do gás metano, um pequeno sistema eólico que joga essa energia na rede da distribuidora e recupera ela durante um período da noite, ou quando o sistema não tem geração. Todo esse processo é maravilhoso, tem toda uma regulamentação pra isso, e a gente vem trabalhando até pra melhorar isso. E pra alcançar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida com Energia Solar, que é uma pauta que a gente discute também, as cooperativas de energia solar pra gerar renda, e essa renda ser aproveitada por outros. E tudo isso precisa de tecnologia. Pessoal, agora eu vou parar de falar e vou passar a palavra pro nosso amigo Hugo. Então, representando a Itachi, gostaria de dizer que nós temos aí essa missão de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas. Aqui a gente trouxe pra um evento um sistema, uma demonstração do que seria um sistema de transmissão. Então, a mesma tecnologia que a gente tá aplicando hoje na digitalização dos sistemas de transmissão, e na melhor estabilidade do sistema, melhor performance pra manutenção, e manter essa energia a serviço das pessoas, uma energia estável, isso aí estaria disponível também no nível de distribuição e dos microgrids, dos smart grids, o que a gente espera no futuro aí com a implementação da transmissão energética. Pessoal, trazendo um pouco de uma linguagem mais comum, o Hugo tem uma função muito importante, a gente tava comentando aqui sobre grid 4.0. Vamos resumir. Grid significa rede... Interligada. Rede interligada. Que nada mais é do que aqueles tabus de energia que a concessionária tem ali na rua e que fornece energia pras residências. É uma concessão. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a CE Equatorial, aqui em Brasília tem a... Auto Equatorial. Lá em São Paulo tem a CPFL, na Bahia tem a Coelba, em Santa Catarina tem a Celesc. Elas fazem o serviço de distribuição de energia. E o grid 4.0 é um upgrade, um upgrade nessa rede capaz de receber todas essas novas tecnologias que a gente acabou de falar. O sistema de energia solar, ele pode mudar todo o sistema elétrico brasileiro para melhor. Por exemplo, esse aquecimento que a gente vai ter nesse próximo verão, é meio-dia, todo mundo ligando o ar-condicionado, o calor compromete o transporte de energia nos cabos e pode levar a rede a um colapso, a rede de transmissão, que vai apagar todo o sistema no Brasil inteiro. E uma rede inteligente e um sistema, uma geração distribuída eficiente, ela vai permitir, né, o bom, que, por exemplo, meio-dia, o estresse, daí o telhado está gerando energia para a residência e está espalhando essa energia para todos os vizinhos. Ou seja, está aliviando todo o sistema elétrico brasileiro e está evitando que a rede entre o colapso. Com certeza. A gente aplicando a inteligência, aplicando a informação, os dispositivos de proteção, os dispositivos de medição, tendo a inteligência, disponibilizando dados, a gente conseguindo colocar essa inteligência para trabalhar, interligando todos esses recursos distribuídos para uma melhor utilização da energia, a gente pode fazer o melhor uso, a gente compensar os horários de pico, com a disponibilidade dessas energias distribuídas e até desafogar um pouco a transmissão convencional. Legenda Adriana Zanotto